Antes do show, a concentração era lá fora. Muita gente chegando e crescendo a expectativa de ver o ídolo cantar. Antes do show a gente fica bebendo, curtindo, curtindo as músicas que fica tocando enquanto não começa. Aí depois do show também, que continua bagunça e a gente continua aqui. É uma maneira de se divertir bem na casa. É uma maneira de se divertir. Enquanto uns iam para se divertir, outros aproveitavam para trabalhar e ganhar um dinheirinho extra. São os ambulantes em noite de show. Depois do aperto para entrar com essa multidão aí de gente querendo ver o Gustavo Lima, lá dentro o clima começava a esquentar. Homens e mulheres, rostos bonitos, charme e gente que colocou a melhor roupa para se apresentar bem naquela balada marabaense. Com o momento importante que vive a música sertaneja e o show de Gustavo Lima. Antes do show, olha, uma multidão aguardando pelo show mais esperado deste mês de fevereiro. No camarim, o jovem cantor da música sertaneja, Gustavo Lima, conversou com nossa equipe. Ele estava se sentindo bem à vontade para falar do show e da sua terceira participação aqui em Marabá. Feliz pra caramba de estar aqui, né? Terceira vez em Marabá. Toda vez que a gente veio aqui para Marabá, a gente foi muito feliz. A gente sempre reúne uma grande legião de fãs que vem do estado do Pará inteiro. Toda vez que a gente vem para cá, é sucesso absoluto. Mas Gustavo Lima provou que não é só bom cantor, não. Ele comentou também sobre a crise nas letras da música sertaneja atual, um estilo que conquistou o Brasil. Se encontra num estado, pra mim, caótico, né? A música sertaneja, a gente compara com o ano passado. Hoje, praticamente, lógico que a gente tem que fazer música, com certeza. Eu acho que a gente tem que fazer músicas para fazer parte da vida da galera, para a galera dançar, para a galera zoar, para a galera ir para a boate, né? Mas, com certeza, a maioria dessas letras são de verdade, eu acho que são letras que tem que fazer parte da vida das pessoas. E é algo que não está acontecendo. Agora chegou a hora do show. Foi a vez de Gustavo Lima ir para o palco e fazer o que mais sabe, cantar e encantar a plateia feminina. Gustavo Lima, eu te amo! Fica bem, não é só te importo mais.